Estão dizendo por aí que você é nada Estão dizendo por aí que você perdeu Eles não sabem o que dizem, estão errados Você está guardado pela mão do grande Deus Você não está sozinho, Deus não te esqueceu Conquiste agora o impossível Com tudo o que é seu Com Deus está escrito a tua nova história A página em branco é mudada agora Pessoas te olhando sem acreditar Dizendo quem é este que aí está Deus te colocou no pódio no lugar mais alto A multidão de pé agora te aplaude Pessoas perguntando, querendo saber E a multidão diz aquele que não era nada Você não está sozinho, Deus não te esqueceu Conquiste agora o impossível E tudo o que é seu Com Deus está escrito a tua nova história A página em branco é mudada agora Pessoas te olhando sem acreditar Dizendo quem é este que aí está Deus te colocou no pódio no lugar mais alto A multidão de pé agora te aplaude A multidão de pé agora te aplaude Pessoas perguntando, querendo saber E a multidão diz aquele que não era nada Com Deus está escrito a tua nova história A página em branco é mudada agora Pessoas te olhando sem acreditar Dizendo quem é este que aí está Deus te colocou no pódio no lugar mais alto A multidão de pé agora te aplaude Pessoas perguntando, querendo saber E a multidão diz aquele que não era nada É aquele que não era nada Amém, Jesus, aleluia